O furacão Beryl, que atravessa regiões do Caribe, se tornou o mais precoce de categoria 5 no Atlântico, causando devastação nas ilhas de Barla-Vento e resultando em pelo menos uma morte. Beryl é apenas o segundo furacão do Atlântico a atingir essa intensidade em julho, com os ventos máximos sustentados de 257 km por hora. O Centro Nacional de Furacões, dos Estados Unidos, alerta que Beryl continuará forte enquanto avança em direção ao Caribe Central, passando perto da Jamaica nesta quarta-feira. O primeiro-ministro de Granada relatou destruição significativa em Kerry Coe e Petit Martinique, e o primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas confirmou uma morte e danos extensos. Parte dessas regiões estão sem água e eletricidade. O furacão também afetou a comunicação e o abastecimento de energia em Granada. A temporada de furacões no Atlântico promete ser hiperativa, com o Beryl quebrando recordes de intensidade, devido às temperaturas oceânicas que estão mais quentes que o normal.